Aô, Quilotones! Fala, galera de São Paulo! Quilotones tá chegando aí dia 18 de abril, às 20h, no Zé Palco, junto com a galera Thiago Hoover e distintos filhos. Os ingressos antecipados estão apenas R$15,00 e não marca bobeira que o preço vai aumentar na porta. O nosso show, o show do Quilotones, vai ter intérprete de libras. Então avise todo mundo da comunidade surda que o nosso show, o show do Quilotones, vai ser acessível em libras também. A gente espera vocês! Valeu!